E aí pessoal, Leo aqui, mais um vídeo no canal, dessa vez voltando com a série de todos os berremutis No último vídeo aí, a gente enfrentou o Helion e, por incrível que pareça, foi muito fácil, a galera me carregou muito forte O que é isso aqui que eu nunca vi? A loja da Atlas Ok, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade, a sequência de todos os berremutis, hoje a gente vai enfrentar um berremutis gélido A gente já terminou todos os ígneos, a gente já enfrentou todos os heróicos neutros Vamos enfrentar então, começar a enfrentar todos os heróicos gélidos Vamos começar do mais fácil para o mais difícil, que eu acho que o mais fácil é o Scraev Vamos puxar uma partidinha aqui contra ele Eu tô com um 7 quase completo do Kill Shot, tô só com a bota do Borel, espada da Glacinata E muita farpada, muita Vou mostrar aqui para vocês Tô com farpada, Glacinata, selvageria, ácida mais 5, só preciso upar um pouquinho mais a lança para dar ácida mais 6 Astúcia, blindagem e conduite, é o que sobrou Aproveitar que eu tô aqui, vamos Pegar a recompensa aqui, né Conseguimos essa missão, vamos ver mais um aqui 4 berremutis ígne ou elétrico, acabamos de enfrentar o ígne ou bosta Esquiva através de 15 ataques de projéteis Isso aqui é interessante, esquiva através de laser não conta para este objetivo Copete a caçada, patrulha heróica 4 vezes Vamos ver isso aqui, eu tô com um de esquivar aqui já Em algum lugar Ali na direita, esquiva através de 45 ataques Vou cortar lá para a ilha Chegando aqui na ilha, estamos aqui numa party com uma repetidora Um machadão Um malucão de golpeadoras e a gente vai de lança Eu tô com um escudo aqui, não me perguntem o porquê, mas eu estou E os malucão estão lá pegando florezinhas Tá, né, achamos aqui o nosso amigo escraive Eita caralho, que sinalizador da hora Nossa, mano Como eu queria ter mais tempo para este jogo Caralho, mano Errou 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 Achei que ele ia jogar o Paduque Ah, mentira Eu esquivei Ah, não Se eu esquivo em cima da hora O lag me dá, me quebra Se eu esquivo certo O lag também me quebra Ai, ai Dauntless, dauntless Encher um pouquinho de estamina Vamos lá Quebrar Os bagulho É bom que a gente enche a carga da lança Nesse negócio aqui Boa Oh, droga Cadê o negócio Eu nem vi, cara De onde veio a pancada Estou tomando Não Bosta Dá para enxergar Porra nenhuma, mano Oh Oh, merda De novo, não Será que eu arrisco Um tiro daqui Acho que não, né Caralho, mano Caralho, mano Usar uns LX aqui, né Vamos correr para cima dele Levanta aí Nossa Que fina, maluco Caralho, mano Caralho, mano A distância que esse maluco jogou o bagulho Maluco, eu não enxergo caceta nenhuma Isso é louco Usar mais uma poção aqui Estou só com uma poção aí Quem diria eu tomando pau Dos Krayef Ah, não De novo não Abre ferida Abre ferida Caralho, não consigo pegar o tempo dessa pancada dele Isso é louco Não posso usar minha última cura Ah, não Nossa, escrevi para dentro do tornado Eu vou correr na fenda Isso sim Eu estou sem cura Estou com uma só E a fenda Tem cura Aqui ainda Tem duas Beleza Vamos cortar caminho aqui Vai, vai, vai Desbuga Boa Chegando, pessoal Estou chegando Calma que eu estou chegando Boa 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 Poder Maluco, mano Hari 74% de 81% de perigo Um isler abandonou a caçada Mas é muito cuzão Você que saiu da partida agora Você é muito cuzão O que foi? Não tinha ninguém pra te carregar Você resolveu sair porque você é cuzão De novo, cara Ah, não Caraca, cê dois foguetes De lança aqui nesse negócio Ah, não Ok, gastei três Gastei um foguete a toa Burro pão, caralho Sozinho Na partida Será que vai dar bom? Eu acho que não vai dar bom Caralho, os caras gastaram todas as... Caralho, os caras gastaram todas as... Gastaram todas as seringas já, velho Vai, 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 vai Essa eu vou postar Não sei se eu perder Porque tá emocionante Tomei Eu sei que vocês não estão enxergando nada Nem eu Eu preciso matar Ele tá quase morrendo Nossa, tô tirando muito pouca vida dele Nossa Mano, não tô enxergando porra nenhuma Ah, morri Matei Uhul Nossa, maluco Olha o fiapo que eu fiquei de vida Última seringa Malandragem Mas derrotamos Rank E Ai, que suadeira que deu Cê é louco Pegando uma tintura Sagracidade ainda Merece joinha Fala Se não merece Uma inscrição O trouxa que saiu Se fodeu Espero que vocês tenham curtido A partidinha de hoje Escreve Foi tenso Mas foi Da hora Grande abraço Pessoal Bom jogo a todos Falou, valeu Tchau 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 Tchau